Grupo Fundo de Quintal, como assim? Como é fazer parte daquela galera, daquela referência do Estatuto Maior do Samba Brasileiro? Eu também me faço essa pergunta direto. Como assim, né? Uma das coisas que eu mais escutei quando morei no Rio de Janeiro da última vez, morei no Rio de Janeiro umas três vezes, minha família é de lá. Uma das coisas que eu mais escutei no Rio de Janeiro foi assim, não tinha cavaquinista no Rio não? Tem que buscar em Brasília? Aí você tem que perguntar pra eles, não é pra mim. Mas, cara, passar ali, pra mim, é a mesma coisa de você sair de um supletivo e ir direto pra Harvard, né, mano? Pegar um supletivo num colégio público, não desmerecer num colégio público, mas, pô, sair de Brasília, ir pros Papos do Samba do Fundo de Quintal, eu me sinto um cara abençoado. É uma referência da dificuldade e aonde a gente chegou, né, cara? Exatamente. De milcinhos, poxa, hoje... A gente cresceu escutando fundo, né, mano? Mas tem como não, cara. Eu me lembro lá do... Como é que é? Não, negligência não. Se for... Pô, vamos continuar o papo que... Melhor, né? Melhor, que eu já fui topo aqui. Ele foi assim, uixi, morreu, rapaz. Mas, cara, eu cresci com o meu pai, gastando, arranhando esse CD, que eu acho que foi bem na época que lançaram no CD e aí veio... Isso aí, se eu não me engano, é 1883, 84, por aí. É, velho, né, de assunto já revelando muita coisa aqui. Parceiro, que legal, o show hoje, então, no Boteco Exportação. Hoje no Boteco Exportação, é um projeto que a gente tá fazendo aqui, vai ser uma vez por mês, se Deus quiser. Tchau, foi. Já estamos fazendo um piloto pra que aconteça essas quintas-feiras, né, vai ser uma quinta por mês. Pagodes do Brasil no Boteco Exportação, hoje a partir das 20 horas. E muita gente tá falando assim, ah, mas vocês vão fazer só uma participação? Não, hoje o pagode é todinho comigo. Então, vocês vão ter que me aturar de nove horas da noite até meia-noite, pouquinho. E isso, se a casa não fechar, se fechar, a gente vai ficar até duas da manhã. Então, a chuva de pagode pra rapaziada hoje pode ir, que é... Ah, poxa, o pessoal não falou assim, pô, mas na hora vai vender? Vai vender, já vendeu alguns antecipados, já, mas na hora vai vender também. E se chegar lá, deu lutação, entra. Pagode do mil, só não tem esse pagode não. Todo mundo vai curtir, nem eu saio do palco, o pessoal entra lá. Quanto mais botado, melhor, né? Poxa, calor humano, é, eu gosto disso. Então, quero agradecer a Adriano pela essa moral também, porque... Acreditou nesse projeto que a gente já tá tendo a fazer muito tempo. Vim uma vez por mês em Porto Alegre, uma cidade que eu gosto muito. Meu puto, é esse parceiro que a gente... Quando chega aqui, a gente tem que encontrar que a gente fala assim, Tem fofoca pra gente fazer. Tem fofoca e... Pô, Júnior, Júnior... Eu sempre falo e sempre vou falar. Eles chegaram cedo, pra vocês que estão nos ouvidos, eles chegaram cedo e ficaram ali na maior resenha, mano. E eu ali trabalhando, coisa boa. E fiquei escutando aqui, né? E ouvindo e curtindo ao mesmo tempo. Então, pra você que tá ligadinho conosco na Rádio Nova Metrô agora, pra sentir o clima do que vai ser um pouquinho do Boteco Exportação hoje com vocês, Milcinho. Ah, eu me acabo o beijo no mar. Olha, eu sempre falo, quero falar novamente, que é pra me dar incêndio. Falar que o Júnior Belo, eu sempre vou falar isso. O Júnior Belo foi o primeiro cara a lançar meu produto no mercado. Quando eu saí, meu primeiro trabalho solo, em 2010, ele que lançou nas redes sociais aí. Mas vamos falar uma parada que eu gravei. Eu, Thier, e o grupo Falar Comigo gravou essa parada aqui. Já tem mais de 22 milhões de visualizações, hein? Música de Delcio Luiz e... Ah, não sei. Delcio Luiz. Quando eu vi, me amarguei, no teu sorriso sonhei. Eu, Thier, e Falar Comigo gravou isso aí. Eu sonhava que o sol namorava o luar, que as nuvens do céu beijava a azul do mar. Meu amor, meu amor, meu prazer, minha paixão é você. Meu Padre Delcio Ruiz, aquele beijo, hein? Deus a linda do amor, toma conta de mim. O destino traçou, pra nunca mais ter fim. Bora, metrô. Te amo e não tem jeito, você é minha sina. Te amo, meu amor, menina. Te amo e não tem jeito, você é minha alucina. Te amar é bom demais, menina. Gamei, no copo bronzeado ganhei, no beijo assanhado fiquei, todinho arrepiado parei. Surpresa e acanhado dancei, rostinho colado olhei, bumbum arrebitado gostei. Perfume importado, gamei, sou teu namorado, gamei. É isso aí, ó, isso aí que a gente vai escutar lá hoje. Quando eu vi, eu amarelo a erra, meu Deus de Deus. Eu brinco porque o Darlan, tá ligado que o Darlan, lá do Rio, fala que é essa música que elimina o cego da parada, né? Eu falei com ele essa semana porque o Darlan vai estar comigo num projeto que eu vou fazer dia 20 de outubro lá na Tia Doca. Eu fiz parte da Tia Doca também, então vou fazer o pagode do Milson no Tia Doca dia 20 de outubro e ele vai estar lá comigo, Darlan. Eu falei pra ele que essa música eu não vou nem cantar pra ele cantar comigo, né? Que eu quero ver se ele vai ver eu cantando essa música. Já viu, já viu. Aí eu também ganhei uma música minha autorada que fala assim, ó, essa tá. Espere que eu volto, não vou demorar. Até logo, volto já. Você diz, meu nego, saudade já tá. Até logo, volto já. Prepare meu mundo, meu mar de carinho. Até logo, volto. Já vi essa música aqui, hein? Um grupo cantando essa música aqui. Tô ligado, hein? Só vou lembrar o nome do grupo. Lê, 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 lê. Lá, 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 lá. Deu minha hora, eu sei, já não posso ficar. Só mais uma vou partir. Dei meu recado, deixo sossegado o lugar. Tudo certo por aqui. Eu vejo que a lua já foi, o sol já vai chegar. Sou do sereno, mas preciso andar. Afinal de contas, meu caminho é por aí, aí. Quantas aventuras eu passei, lá no fundo eu vencei, e nem sei evitar, explicar. Mesmo sem motivos voltarei, eu não preciso ser rei, aprendi a reinar. Espere que eu volto, não vou demorar. Até logo, volto já. Você diz, meu nego, saudade já tá. Até logo, volto já. Prepare meu mundo, meu mar de carinho. Até logo, volto já. Me pede gostoso, mais um bocadinho. Até logo, volto já. Lê, 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 lê. Vamos na mão. Vai. Lá, 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 lá. Lê, 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 lê. Lá, 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 lá. Aí, é o meu cinho na rádio Nova Metro, tá, querido? Tá, moleque. O meu cinho faz barulho aí, pessoal do estúdio. Pelo amor de Deus, que isso, rapaz. Que delícia esse lugar. Chegou uma informação, um passarinho falou, primeiro a gravar Paciência. Foi o primeiro cara a gravar Paciência. Aí, ó, ele que lançou, o Júnior Bedo que lançou esse meu trabalho, cara. Capaz. Eu juro. Como é que chegou a Paciência? Eu gravei esse disco com o Língu de Lima, em 2010. Foi eu, o Língu de Lima, no projeto que a gente tava falando assim, pô, vamos fazer um pagode no Rio de Janeiro. Falei, demorou. Aí ele falou assim, a gente junta, rapaziada, porque o Damoé tocava comigo na Doca. Não, tocou comigo na Doca em 2012, né? É, ele falou, você conhece rapaziada, conhece Cepapol. Falei, mano, a gente vê essa parada legal. Aí, nesse disco, o Lincoln, que tava na produção comigo, aí tava de batera, Broa, meu parceiro. Só gente, né? Só pessoalzinho, assim, meio. Gabrião no baixo, Gegê da Angola Cavaco, Nene Brau Tantan, Mildinho, pandeiro, o Ilcinho Baltazar, no repique, Dadá Costa, percussão geral. Porra, tem rapaziada firme nesse disco assim, aí o cara falou assim, pô. Aí, no coro, era Nete Bonfim, que chegou a gravar comigo, trabalhar comigo na época do fundo de quintal. Nete Bonfim, Ilcinho e Ferruge. Pessoal. É, os três que estavam fazendo o coro comigo. Só que eles eram desconhecidos até então. O Ferruge tava chegando pra cá, no sul, com a música Mar de Felicidade, só que tava no meu repertório como Cada Gota. Cada Gota que cai. Aí eu falei, pô, aí quando a gente tava cantando, ou botando o coro, aí ele falou assim, Paizão, o Lico, Paizão, essa música aí é aquela que a gente tá trabalhando no sul. Caiu, falei, pô, massa. Paciência. Paciência. Aí continuamos a gravar o coro, daqui a pouco ele falou assim, Paizão, essa aí vai entrar na novela, Malhação, que é cenário de novela. Tô tentando, eu disse também, falei, pô. Adriano Ribeiro. Eu falei, cara, já caiu duas num trampo de doze. Falei, eu não vou fazer com dez, não vou. Aí sentamos, e ele começou a me mostrar algumas paradas, aí ele me mostrou a música que o Alexandre Pires gravou, cara. Que eu falei assim, pô, eu gostei dessa música, mas não é minha parada. Maluca Pirada. Aí, Maluca Pirada. eu falei, pô, não é na parada. Malucinho também. eu falei, na minha parada. Aí ele começou, tem essa aqui que eu fiz com o Riquinho. Na hora que ele deu, eu falei, mano, nem termina. Nem termina. Essa aí. Aí eu falei, essa aqui, essa aí. Aí eu coloquei essa, coloquei uma música minha da minha tia no disco e fechamos o tampo e fomos para a pista, E o Ferruz também participou desse tampo de coro. Se eu soubesse quem era o Ferruz, na época, a força. Quem seria, né? Quem seria? Eu ia falar para ele dividir a música comigo que eu ficava famoso às costas dele. E aí, logo após o 2012, eu segurei o disco porque eu fui chamado para o Fulmo. E aí, na época que eu saí do fundo, eu já fui chamado para a Tia Doca. Então, no finalzinho de 2012, eu voltei para Brasília, falei, agora vou lançar o disco. Aí eu lancei o disco, o CD, mas em 2010, o Júnior já tinha largado para todo mundo. Só que eu não sabia. Eu desconhecia. Desconhecia. Aí, bacana. E foram procurar a música paciência no YouTube e tal. Acharam, achamos aqui um disco teu. Eu falei, que disco? Não é? Aí, o Andalho do Júnior, né? Lá, É Deus por Nós, o meu primeiro trabalho solo. E aí, foi em 2013, 2014, o Ferruz largou o aço com essa música no Brasil em todo. Foi aquele estronco. E aí, ele para sacanear depois, ainda bota uma participação de Alcione. Aí, não dá para pegar a minha versão. Para quebrar a barra, não dá. Para quebrar a banca, né? Não dá para pegar a minha versão. Aí, é um monstro, né? O cara canta muito também. Ainda mais do Alcione também, que é um espetáculo de mulher. Mas eu fui o primeiro cara a gravar para a ciência. E como o cara que mora em Brasília vai parar no Rio de Janeiro com toda essa galera, com todo esse apoio, com todo esse reconhecimento do trabalho? Como foi? Para mim, foi muito maneiro porque a minha família toda do Rio, eu já morei no Rio agora, em 2012. Família de músicos? Digamos que de farristas, né? Certo. Depois de um tempo que eu descobri que eu tinha um parentesco um pouco distante com alguns, uns dois artistas. Mas, na minha época de criança, tinha um tio meu que fundou um grupo comigo, que é o Juni, Juni Itagua, que ele fundou o Amor Maior comigo, e ele era da pista. Por isso que eu acordei com ele, por isso que eu ainda estou aqui, porque a minha referência musical era ele. Era o único da família que cantava. O meu outro tio brincava, mas só brincava. E meu avô, que era farrista, conhecia o pessoal da Tabajá, da Orquestra Tabajá, e tal. E o meu pai, que mexia com escola de samba, sempre foi dentro de uma escola de samba, mesmo na época do Rio. Mas, nada muito a sério, assim, artisticamente, eu fui um dos primeiros da minha família que despontei, assim, porque eu fui vendo que o bagulho era muito doido e eu gostei muito disso. Só que em Brasília, a gente abriu muito show de muitos artistas, quase todos. Então, a gente tinha sempre uma referência, ah, porra, Miocino, Adão Bom Maior, até hoje, eu sou o Miocino Amor Bom Maior, já saí, tem 14 anos que eu saí do Amor Bom Maior, mas é o Miocino Amor Bom Maior. Ou se não, o Miocino no Fundo de Quintal. Então, ficou essa referência. E, quando eu chego no Rio de Janeiro, não tem como, porque o meu sotaque é muito forte, inclusive, é mais pesado do que os meus pais, que são realmente cariocas. Então, quando eu chego lá, quando eu falo que eu sou de Brasília, a polícia é a minha escola e falo assim, Nova Brasília, Nova Brasília, que é uma comunidade que tem no Rio. Não, não, Brasília é DF mesmo e tal. É difícil assim, porque o sotaque é muito pesado e é uma realidade que eu gosto. Gosto muito do Rio de Janeiro, o clima do Rio de Janeiro, essa espontaneidade musical que o pessoal do Rio tem. Infelizmente, eu não é um lugar que eu quero morar novamente, mas é um lugar que eu me sinto muito, com muita vontade, muito em casa. Muito, muito bom estar lá com ele. Mas existem outros lugares também que se eu pudesse, eu mandaria. Inclusive, eu tive uma proposta uma vez para vir para cá. Olha aí. Aqui, em Curitiba, eram lugares que eu arriscaria uma vida nova. Gostaria de marcar uma presença maior. Em 2019, eu tive uma proposta para vir morar aqui. Caramba. E nós não efetivamos. O Pabinho sabe da história toda, a gente não efetivou. Mas se tivesse efetivado, eu já estava tchá, barra, capaz? Mas que tri, né? Que tri? Porque eu gosto muito daqui, eu me sinto muito à vontade. Por isso que quando eu venho para cá, eu sempre faço uma surpresa para ele. Agora eu tenho que mandar mensagem para ele para saber se ele vai estar. O homem é Deus o livro. Graças a Deus. É ele e alguns amigos que eu sempre colo. Isso aqui, desde 2019 que eu não me desgrudo. Vai estar aqui, foi de voo. Que hora você chega? Tal hora. Então, a gente se cola. como é gostoso a gente ter umas parcerias assim. Eu sou isso, sabe? Para mim é muita energia. O que me pega é muita energia. Se eu tiver uma energia, colar com essa pessoa, já era. Eu sempre fui assim mesmo, parceiro, fiel. O tempo todo. E eu vou te falar, da próxima que eu vier, a gente já vai estar junto para caralho. Eu vou falar, e aí, cadê você? Ele que está ligado. Ali, ali, olha para quem ele falou isso, porque não, eu quero armar contigo aqui um golpe de estado no Junior Belo. Porque é o seguinte, eu escrevo umas coisinhas, mas eu só escrevo, eu não tenho talento de cantar e nem de fazer a harmona. Então, eu vou te mandar umas coisinhas, tu manda para o Junior, diz que é tua, diz que é tua, aquela coisa toda. Se ele achar que, pá, não, pá, bom, não, viu? É do guri ali, viu? O produto está dentro da casa. tá dentro? Cara, eu escrevo, 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 e eu não tenho esse, como é que eu posso dizer, sabe? Esse dom. Esse dom de... Da melódica. Da melódica. Mas elas já nascem meio prontas. Por exemplo, posso arriscar, posso arriscar para ti, aí tu dá uma avaliada, assim, só diz que é bom. Eu tenho um problema de letra, sabe, com a parada de letra que eu tenho? Eu não consigo pegar uma letra sua e musicar. Sem mexer. Sem mexer. Ah, você colocou lá... É tu, é tu que eu preciso. Pode mexer, tem que mexer. Eu só consigo pegar a ideia, pegar a ideia, aí eu consigo musicar. Agora, tipo, pegar a letra e ser fidedigno àquilo ali, eu não consigo, não. Aí eu vou, não posso mentir que o meu nariz cresce, meu nariz já está grande pra cacete. Eu não posso mentir, mas, assim, cara, ideias, eu tenho um compositor e muita gente acha que isso é uma parada que não acontece. Eu preciso estar na veia, é como eu te falei, eu preciso da energia. Sentir. Eu tenho compositores, eu tenho um parceiro aqui, o Douglas Leonardo, aqui, ele mora aqui no sul também, violão de sete cordas, sinistro aí, do gringo. Eu tenho, sei lá, umas 12 com ele já e a gente não se conhece pessoalmente. Pessoalmente. Entendeu? Como nasce pra ti a música? Quando tu vai compor, tu já sai do refrão ou tu tem uma melodia na mente? Depende, depende. Às vezes, eu não forço, eu não forço. Se eu sinto que eu estou inspirado pra poder fazer uma parada, eu sento e deixo fluir. Aí, eu falo assim, geralmente, Deus está comigo ali e vai me empurrando pra algum lugar e a gente vai ir empurrando. Ou eu já tenho uma parada, às vezes, até dirigindo. Estou escutando uns bagulhos aqui na rádio, aqui assim, e vejo uma melodia massa, eu aperto o pause, pego o celular, rec, e começo a largar, boto-se lá de novo, solto o play e vou embora, porque é o momento. E aí, eu chego naquele momento ali, eu pego a melodia e às vezes, eu faço melodia e não consigo letrar. Caramba! Tipo, né? Peguei uma melodia maneira e tal e travo. Deixo ela ali quietinha, uma hora, uma letra vem pra ela. Eu não mexo. Não mexo. Deixo ali. das tuas composições, qual aquela, assim, que talvez o público não conheça, mas é aquela que bate no teu coração, assim, sempre a gente tem aquela que representa algo maior. Milcinho, qual é a tua letra, a tua música, a tua composição, a autoria própria que bate fundo, assim? Olha, eu não gosto de fazer isso porque parece que eu tô sendo traída com as outras, né? Parece que eu pôo, as outras ficam assim, ah, então é ela que eu não me, então não me, então não me canta mais, tipo isso, tá ligado? Babeco sem saída agora. Não me canta mais, essa também não. Mas tem uma música que me pegou muito forte, a gente tava falando ali agora sobre pandemia, e uma parada que eu já tinha desistido da minha carreira, eu tava casado na época, meu relacionamento também já tava na roça, eu já tava morando já no último quartinho do Duracasa, uma vida nova vindo, meu filho tava vindo, eu já tinha desistido, eu já tinha falado pra uma mulher que eu tinha parado com a minha carreira, foi quando aconteceu o convite do Leandro Brito pra poder gravar o, pra gravar não, pra participar do astral, do audiovisual que eles fizeram na época, que o tia me viu, me chamou, e aí foi um maior sucesso, bateu agora 23 milhões de visualizações, o vídeo dele, e eu tava de laranja mesmo, então naquela época eu tava muito, 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 eu já tava estragado, eu fico em casa, e tem duas coisas que me pegam muito, é me tolir de exercer o meu ofício e depender de alguém, isso me pega, e essas duas coisas, na época eu estava totalmente envolvido, eu tava dependendo da minha ex, e eu tava tolido de exercer minha profissão, e aí um amigo do Rio, o Garrezinho, um amigo do Rio, porque hoje é amigo, mas na época ele era só de internet, eu falei assim, pô, mestre, essa aqui, olha só, só que no momento que ele chegou, eu já tinha fumado uma carteira de cigarro no quartinho, ela tava chorando um monte, e eu falei pra ele assim, olha mano, Deus te usou, Deus te usou, eu não consigo te responder, eu chorando, num áudio, e deixei, falei ó, deixa essa parada aí, e depois eu tava, toda vez que eu botava a música, eu falei, cara, eu vou terminar essa música, eu não conseguia, porque parece que realmente foi um anjo que falou assim, escuta isso aí, e eu vou cantar uma música aqui, depois você vai entender, o que eu estava fazendo, era que, como se um, os meus, amigos, aí, tudo é, meus amigos espirituais, meus guias, Deus, os anjos, toda a espiritualidade, tivesse falando assim, canta pra você, olha pra você, você não tá sozinho, caramba, aí, é uma música que me pega, porque agora, ultimamente, eu gravei um podcast, e eu gravei essa música, a gente me pediu pra cantar essa música, e é uma música que tá batendo muito na minha cabeça, música minha e do Garrezinho, amigo também virtual, então da música O Mundo É Seu, vai, confia um pouco mais em si, mantenha a fé, pois já venceu, se dedicou, correu atrás que eu vi, nada é o acaso, tudo é Deus, a recompensa vai chegar, pra quem perseverou e creu, batalha e pra ninguém tirar, batalha e mais, que o mundo é seu, vai, confia um pouco mais em si, mantenha a fé, pois já venceu, se dedicou, correu atrás que eu vi, nada é o acaso, tudo é Deus, a recompensa vai chegar, pra quem perseverou e creu, batalha e pra ninguém tirar, batalha e mais, que o mundo é seu, e se a esperança faltar, bote o joelho no chão, bote o joelho no chão, bote o joelho no chão, todo o mal vai se curvar, tem muito poder a oração, vai conseguir enxergar, no fim do túnel uma luz, e quando se desanimar, lembre de quem morreu na cruz, e se a esperança faltar, bote o joelho no chão, todo o mal vai se curvar, tem muito poder a oração, vai conseguir enxergar, no fim do túnel uma luz, e quando se desanimar, lembre de quem morreu na cruz, Pelo amor de Deus, é sobre resiliência, sobre gratidão. Olha só como é que é o mundo, né? A minha cabeça aqui está passando um filme. No dia, no sábado, no dia primeiro do ocorrido que teve aqui, eu estava ligado aqui, mandando mensagem para esse puto, e desde sempre assim, me conectando com as pessoas que estavam envolvidas com a música, que eram os amigos daqui, que estavam na linha de frente de tudo o que aconteceu, e hoje eu estou falando com o Fabinho, eu fiz questão de passar nos lugares que eu passei antes, vi nos noticiários no depois, no durante e no depois, e hoje eu fiz questão de passar em alguns lugares para falar assim, cara, como que Deus é maravilhoso, e como que vocês são abençoados, né? De tão pouco tempo vocês se regenerarem dessa forma que se regenerarem. Então, isso aqui que eu estou fazendo aqui, cara, não é à toa, não é à toa. A gente é espiritualizado o tempo todo, né? E a presença dos seres benditos e bondosos estão aqui, ó, cara. Vê isso aqui, vê as pessoas vivendo novamente, eu estar aqui, depois de tudo que passei, essa música aí mexe com outro lugar. Essa aí é a música que eu falo que é eu, garreiazinho e alguém, porque alguém falou com a gente, eu não sei quem, não posso falar que só foi Deus, que Deus também estava, mas teve uma legião aí que trabalhou com a gente aí. Deus, quando não pode, manda os anjos dele. Exatamente isso. E é muito legal, assim, dá para notar em ti uma espiritualidade, uma energia do além, uma força em si. Cara, prazer imenso te ter aqui, te receber aqui com muita ché. A ché para nós, cara, gratidão, cara. Como diria Chico Xavier, tudo passa, e graças a Deus aquela fase ruim passou, e hoje temos aqui esse grande artista, essa estrela do nosso samba, do nosso pagode, um grande representante. Que benção. Prazer imenso, Sem palavras pela tua passagem aqui, e hoje, hoje é Boteco Exportação, então. Olha, vamos falar a verdade, quem não gostar muito de pagode e samba, sem frescura, sem massagem, não vai não. É, não vai não, vai não, porque é sem massagem. Eu começar, eu não tenho freio, eu, só pra ter uma ideia, é uma hora e meia, sem parar, e ainda vou ter que dar um intervalo, pra nego dar uma descansada, beber alguma coisa, porque depois tem mais uma hora e meia, já que eu falo logo. Boteco Exportação, exportação, três horinhas, três horinhas, de milcinho. Que mais tu quer, Zé? Que mais tu quer, Zé? Open. Open? O Open do Danone, né? Ah, pelo amor de Deus, é esse homem, eu vou te contar, te controla, vamos, vamos nós, pelo amor de Deus. Vocês estão convidados, por favor, por favor, por favor. Vai dar ruim. Eu só vou te falar. Vou falar mais nada, mas vai dar ruim. Da última vez que eu pisei lá, né? Né? Né, Fabinho? Eu tive que ir embora até sozinho. Oi? Gente! Alô, produção! Alô, produção! É que eu peguei na braquiada, eu falei assim, ó, fica aí, eu vou ali rapidinho, e fui dormir, fui dormir, fui dormir, porque eu tava cansado, fui descansar. Hashtag... Hashtag acabou aqui, né? Hashtag não é verdade. É isso, o ao vivo tem isso, né, cara? O ao vivo é maravilhoso. Alô, Juninho. Obrigado, meu velho, muito obrigado. Era esse o corte que eu queria, entendeu? Era tudo que eu precisava, porque tu parar pra ver, todas as vezes que ele falou de visualizações, ele falou em 20 milhões pra cima. 21, 22, 23... Tá, mas eu caí de navio, filho. O meu YouTube não deve ter dois mil seguidores. Eu tô falando dos outros, porra. Não, mas não dá nada. Não dá nada. A grama do vizinho é verde pra cacete, irmão. Aí, ó, Juninho, bombado na internet, dos vídeos aí, porra. É o homem, rapaz. Eu tinha que pegar o pessoal dele e botar no meu, porque eu só tenho um e pouquinho, porra. Uma coisinha, não, vamos comprar uns canais do Junior, fazer uma negociação com ele, uma coisa boa. Pra encerrar, pra nós sair com aquele clima, com aquela energia gostosa, a casa é tua, fica à vontade que eu, eu estou me retirando neste momento. A gente tava falando de fundo de quintal, né? Pô, não cantar fundo de quintal, sacanagem, né? Bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos num mundo melhor Com você vim que certo que jamais falhei Pois ganhei muita força do Orlando Maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor Pode nos resumir Eu quero chorar do teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Amigo Nova Metrô Clima gostoso Esse foi Milcinho Na Rádio Nova Metrô Nessa tarde gostosa Chuvosa Exatamente 17 horas e 20 minutos Em Porto Alegre E a temperatura é 19 graus Tempo chuvoso Nublado Com aquele jeitinho Lá fora, né? Lá fora Aqui tá quente pra dedé, hein, filho? Ô glória É milcinho, né, irmão? Milcinho E pra você, então Que hoje vai curtir o Boteco Exportação Com esse grande artista Não esqueça Leva um casal